Eu tô super nervosa, é meu primeiro date, tá? É o seu meu date? Meu primeiro date assim, só. Vou fazer valer a pena. Porque eu só fui pra date com a galera, tipo, saímos e tal. Tu conheceu a Tainá aqui no Brasil ou na Europa? E quer falar de Tainá já? Ih, aí tem! Vocês tem algo que não resolveram? Esse que é o problema, eu e ela a gente desperta o pior um no outro. Seu ex? Para! É seu ex? Mano, o mais difícil que despertou minhas piores sombras, o mais recente. O gringo? O último que eu sempre cantava. Viajou 55 horas para estar aqui. 55 horas? 55 horas, vem da Letônia. Daqui a pouco quem vai pegar um bote e embora sou eu. Vai ter que remar, hein?